Em sessão extraordinária no dia 7 de dezembro, no plenário do TCM de Goiás, o presidente Joaquim de Castro deu posse aos conselheiros substitutos Pedro Henrique Bastos e Laécio Guedes do Amaral, aprovados em concurso público. Os conselheiros Daniel Goulart, Francisco Ramos, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aydar e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandin, deram boas-vindas aos novos colegas. O conselheiro substituto Flávio Luna também saudou Pedro Henrique e Laécio Guedes. A cerimônia foi prestigiada por um grupo de servidores do Tribunal de Contas do Estado, de onde veio Pedro Henrique. A convite do presidente do TCM de Goiás, Joaquim de Castro, o presidente da Audi TCM Goiás, Pedro Maranhão, discursou em homenagem aos empoçados. Os novos conselheiros substitutos Pedro Henrique Bastos e Laécio Guedes fizeram uso da palavra ressaltando a responsabilidade do cargo e explicando suas funções. Por fim, o presidente Joaquim de Castro saudou os empoçados desejando uma feliz gestão e o prazer de recebê-los.